Fala, concurseiro! E aí, beleza? Tô passando aqui pra estar mostrando pra você a quantidade de vagas aí por estado, tá certo? Que o concurso do Banco do Brasil vai estar oferecendo aí, e você fica ligado aí, tá certo? No número de vagas aí do seu estado. Muito bem, então aqui a gente tem, ó, chamando a atenção, Mato Grosso, tá? Com 140 vagas imediatas e outras 143 pra cadastro de reserva. Veja que as imediatas e cadastro de reserva são mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Uma outra coisa que me perguntam muito é se eles chamam apenas esse cadastro de reserva. Bem, pessoal, eles podem chamar todos os classificados, tá certo? Então, muito provavelmente, tá bom? Estebente também do futuro aí da instituição, mas a instituição sempre crescendo, se desenvolvendo, a tendência é que chamem mais funcionários. Então, muitas vezes eles chamam mais do que o cadastro de reserva aí, tá certo? Aí a gente tem Minas Gerais também, ó, com 237 vagas, tá certo? Paraná com 140, Rio Grande do Sul com 154 e São Paulo com 426 vagas e mais 521 pra cadastro de reserva. A gente tem o Distrito Federal, ó, com 240 vagas, tá certo? Mais 240 pra cadastro de reserva. Nota aí, gente, são vagas pra todos os estados do país, tá bom? Aí as pessoas também estão me perguntando muito assim, ó, Professor, vai ter vaga pro meu município? Deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona. Digamos que você vá fazer pro Rio Grande do Norte, tá certo? O Rio Grande do Norte, se você for dar uma olhada aí, tem 12 vagas e 6 cadastro de reserva. Digamos que você passou, mas você mora numa cidade do interior, você mora em Mossoró, tá bom? E aí, como é que fica a sua situação? Onde que você vai trabalhar? Lógico e muito provavelmente a equipe da direção do concurso vai olhar a sua necessidade de estar trabalhando em Mossoró e também a necessidade da empresa. E dessa maneira, eles devem procurar fazer os remanejamentos necessários pra que todo mundo possa ter suas necessidades aí satisfeitas, tá certo? Bem, dessa maneira tá aí a distribuição, tá certo? Espero ter explicado bem a vocês como que funciona. Tudo depende de uma conversa interna, quando você passar aí pro seu estado, tá bom? E lembrando que aqui no canal eu tô colocando conteúdo, tá certo? Pra esse concurso eu já coloquei a primeira aula aí e eu vou colocar diversos outros conteúdos. Então, se você ainda não tá no grupo do Telegram, pra ficar por dentro de tudo que eu coloco aqui em relação a concursos e também ainda não tá me seguindo lá no passeio direto, já vai aí nos links da descrição, tá certo? Pra que você possa acompanhar aí toda essa jornada que eu vou tá trabalhando aqui com vocês nos próximos 3 meses pra garantir a sua aprovação aí nesse concurso que eu tenho certeza vai dar certo, tá bom? Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal, pessoal. Até a próxima, valeu!